Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como ajustar todas as planilhas de uma pasta de trabalho de forma automatizada conforme a resolução do seu cliente. Então você está numa resolução em um computador, muda para computador, ele vai ajustar automaticamente seja um dashboard, seja uma planilha, para que tenha uma visualização completa em tela cheia ali dentro do teu ambiente ali dentro da tua planilha, tá? Então eu vou mostrar bem passo a passo como você faz isso, já tem um vídeo a respeito disso dentro do site aqui mas nesse, de tanto, muita gente pediu, né? Eu vou mostrar como você faz isso de uma forma automatizada para todas as planilhas que você tem dentro de uma pasta de trabalho, tá? Com um código bem fácil aqui em VBA, tá bom? Bom, antes de mais nada já vou pedir então que você que é novo nesse canal se inscreva nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado e também deixem o seu like, porque isso também nos ajuda a chegar em mais lugares, tá bom? Se gostar desse vídeo, deixe seu comentário, isso também nos ajuda a alcançar também mais público Além disso, também te convido a conhecer o nosso curso Master, a nossa formação profissional em Excel Nela então você tem uma formação do zero em Excel, do Excel básico, até a programação em VBA Muito mais a fundo do que você está vendo aqui nesse vídeo, que é bem facinho, tá? Mas você vai ver então bem passo a passo, desde o Excel básico, sempre buscando, sempre com uma didática Passando então para o Excel avançado, depois avançado 2 com matrizes dinâmicas Você vai ter Excel financeiro HP 12C, um curso dashboard muito completo Para você se destacar então aí na sua empresa E você tem ainda esse curso de lógica de programação IVBA Então é uma formação bastante completa para o mercado de trabalho E eu te garanto que você vai gostar do nosso curso, tá bom? Ele está em 10x sem juros e tudo com acesso vitalício e ainda tem bônus Bom, o link está aqui embaixo na descrição Você pode começar hoje mesmo e assistir em qualquer horário e lugar, tá bom? Bom, sendo isso, então, feitos nossos recados Vamos ao nosso vídeo Então ao longo dessa aula você vai aprender como nós conseguimos ajustar a sua planilha Para diferentes resoluções de tela De acordo com a tela que estiver sendo exibida, tá? Então na prática o que vai acontecer é o seguinte Vamos dizer que você tem uma pasta de trabalho com várias planilhas ali E você quer mandar para um cliente disponibilizar para mais pessoas Acontece que ao fazer isso Ela vai ter, por exemplo, uma resolução diferente de tela E daí nesse momento você vai ter então um problema Porque ele vai ficar ou muito pequeno ou muito grande, tá? Não vai ficar bonitinho como apresentado na tua aplicação Como deveria, por exemplo, tá? Nesse caso aqui eu preparei alguns exemplos aqui De dashboards, de várias planilhas, várias coisas aqui, ó Por exemplo, muito grande, muito pequeno Estourando, tá? Então vários exemplos aqui Então o nosso objetivo é fazer com que cada uma delas automaticamente seja ajustada Já tem um vídeo no nosso canal mostrando como fazer isso Mas para um só Nesse caso aqui nós vamos fazer de uma forma automatizada Para que ele ajuste todas as planilhas de uma vez só Fazendo bem passo a passo como eu vou mostrar para você então Tá bom? Bom, então vamos ver aqui primeiro qual é a lógica do nosso projeto Digamos aqui que eu queira dar um zoom nessa parte aqui que eu queira Que apareça a tela cheia para você Você pode vir aqui com o scroll e vir puxando aqui, né? Que a maioria faz Só que ele não fica tão ajustadinho Você tem que vir aqui e mudar a resolução até ajustar Mas você tem um jeito de fazer isso automático no Excel E manual também, né? Ó, meio manual, meio automático usando o recurso Então eu venho aqui, ó, com a célula do mouse Com a célula Eu vou vir aqui e vou selecionar Ctrl Shift Ctrl Shift Home E ele selecionou então A, A, E A1 até A, E 39 Então ele selecionou esse intervalo que nós temos atrás da nossa planilha Ou você poderia ir com o mouse também, não tem problema Então aqui em fórmulas Você vai vir aqui em gerenciador de nome E vai definir um nome para ele Mas antes disso, deixa eu mostrar para você Qual é a prática que você tem Então a nossa ideia é a seguinte Vamos dar um zoom nisso aqui, ó Você vai clicar em exibir Zoom na seleção Esse recurso fará com que ele se ajuste automaticamente Cliquei aqui E olha o que acontece Ele vem e já ajusta a tela exatamente o que a gente quer E é exatamente o que é exibido Ficando perfeito então a visualização Na resolução que você está naquele momento Naquele computador que você tiver Do jeito que ele estiver Como é que a gente faz agora Para que isso seja automatizado Para que ele não tenha que ficar fazendo esse zoom Manual, etc Como é que a gente faz isso? Então a primeira coisa que você vai fazer Como eu disse antes É vir aqui Já está selecionado, tá? Mas eu vou selecionar de novo para você ver Vim aqui, selecionei o nosso intervalo Home Selecionei aqui então Selecionei tudo aqui Você vai vir aqui em Fórmulas Definir nome E aqui você vai mudar o escopo dele Para Dash 1 O nome da planilha que você está naquele momento ali Então você vai vir aqui Vai selecionar todo esse intervalo Aqui eu usei Shift Home Selecionei aqui a célula aqui embaixo Shift Home Selecionei A1 Até A E 39 Você vai vir em Fórmulas Definir nome E aqui você vai mudar Aqui ó Escopo Para o nome da planilha que você está Isso é muito importante Aqui em cima você vai escrever tela Então você está buscando Que agora apenas Esse intervalo vai funcionar apenas Nessa planilha E isso é super importante Botei esse nome Tela Dash 1 Intervalo aqui está ok Só isso Pronto Agora você vai fazer o seguinte Você vai na guia desenvolvedor Caso ela não esteja habilitada Você vai dar o botão direito em qualquer lugar Personalizar a faixa de opções E vai marcar aqui ó A guia desenvolvedor Vai marcar ela e vai dar um ok Ela vai aparecer aqui em cima para você Guia desenvolvedor Tá? Vai ter todos esses recursos Agora o que a gente vai fazer É automatizar aquele processo Nós vamos para isso gravar uma macro A gravação de macros vai fazer com que Qualquer atividade que você esteja fazendo ali no Excel Naquele momento Com o mouse Digitando ali Seja replicada também Seja gravada Para você poder automatizar Então veja só Vou clicar em gravar macro Macro pode deixar assim mesmo Não tem problema A gente vai modificá-la Dá um ok E agora você vem aqui Seleciona o intervalo que você quer E agora eu vou de novo Selecionar lá em exibir Você vai clicar zoom na seleção Pronto Só isso Você vai clicar em desenvolvedor Para a gravação visual basic Clica em módulos Que vai ser nessa Coluna esquerda aqui O módulo que ele criou Ele vai ter criado isso aqui Esse código Vamos dar uma lidinha Tudo isso que está em verdinho São comentários Pode apagar Ranger AE39 É uma célula que ele selecionou Não vamos usar Mas a gente vai modificar Essa aqui a gente não modifica também Não precisa Que é uma ação também que a gente fez E esse aqui ó Active window.zoom Igual a true É isso aqui exatamente Que dá aquele zoom Que você viu lá em cima Tá bom? Então o que a gente vai fazer é o seguinte Nós vamos fazer pequenas modificações Aqui primeiro você vai botar Active sheet Ponto range E aqui ao invés de AE39 Que seria aquela célula Que ele estava selecionando Nós vamos botar tela Que é exatamente o nome Que a gente colocou no intervalo nomeado Então agora ele vai selecionar Aquele intervalo Na prática é isso Seleciona o intervalo E depois dá o zoom E automaticamente ele vai lá E ajusta a tela para você Aqui em cima eu vou colocar O nome LS ajusta tela Tá? E agora está pronto Tá? Então isso aqui já faz o ajuste de tela automaticamente Tá? A gente vai fazer mais um ajustezinho Porque caso você tenha várias planilhas E nem todas você queira Fazer com que seja feito o ajuste Né? Então eu vou botar isso aqui E faço isso aqui também Você vai botar assim OnError GoToSair Deu erro Ele vai para o sair E aqui embaixo Você vai escrever assim Sair dois pontos Exit Sub Tá? Exit Sub Então nesse momento aqui Qualquer erro que dá Ele vai sair fora Por que erro? Porque se você não tiver o intervalo nomeado Ao mudar de planilha Ele não vai fazer Ele não vai encontrar o tela E daí vai dar o erro Tá? Então como você não necessariamente Obrigatoriamente vai querer Que todas tenham um ajuste Então isso aqui é necessário Agora você copia esse alias E ajustar tela Vai aqui ó Em esta pasta de trabalho E aqui nós vamos selecionar Aqui o Workbook E aqui Sheet Activate Aqui você cola esse código Apaga o anterior Que ele gerou automaticamente E pronto Tá pronto Então agora Esse evento Ele vai ficar lá escutando Quando você mudar de planilha Automaticamente ele vai chamar Esse ajustar tela E vai ajustar então ela Vamos dar na prática Para ver o que acontece Vou marcar ela aqui ó Clica com o mouse Alt F11 Para você ver o que acontece Eu vou diminuir ela aqui ó Para a gente ver o que vai acontecer Cliquei no Dash 2 Ele vai chamar o ajustar tela Só que no Dash 2 A gente não fez aquela questão De criar um nome definido Então veja Ele vai vir aqui Vai tentar selecionar aquela tela Vai pular fora Não vai mostrar erro nenhum E vai pronto Não fez nada Não demonstrou erro Também não fez nada Na Dash 1 Que a gente tem aquele intervalo nomeado Vamos clicar aqui Chamou aqui Veio aqui ó Ajustar tela Então ao fazer isso Ele veio e selecionou Dá para ver aqui ó Que está marcadinho né Até o 139 E agora ele vai dar o zoom E ajustou a nossa tela Vai dar um exit sub E pronto Vou desmarcar aqui ó Para a gente ver na prática Como é que acontece agora Sem dar uma pause né Cliquei aqui Dash 2 Dash 1 Então tu vê que automaticamente Agora ele ajusta Agora a gente pode fazer isso Para todas as planilhas também Tá Nota que ficou perfeito né E de acordo com o que você fizer Independente do que você fizer Tipo Não tenho aqui Esses pontos aqui ó Ele vai ajustar De acordo com o que você É Tiver feito ali Ele vai lá e ajusta Automaticamente Conforme o intervalo Que você fez ó Já ajusta para você Conforme o intervalo Conforme a visualização Da tela que você tem Naquele momento Agora vamos no Dash 2 Vamos fazer a mesma coisa Vou selecionar esse aqui ó Daqui Dá um home ali Você vai vir aqui de novo Em formulas Definir nome Ó Eu vou escrever tela Lembra sempre o escopo Você tem que mudar aqui Para Dash 2 Que é o nome da planilha Que você está naquele momento Senão ele vai dar erro de conflito Tá bom Dá um ok E pronto Então ele vai pegar Esse intervalo chamado Tela 2 Na planilha atual E daí ele vai A tela e daí Na planilha atual Ele vai ajustar ele automaticamente Que é o mesmo nome Cliquei aqui Ajustou Cliquei aqui Ele ajustou Automaticamente Você viu que ficou ainda Aparecendo como ajustado Eu vou mandar ele selecionar A célula 1 Para não ficar Selecionado ali Dá um alt f11 Aqui em ajustar tela Pode clicar em módulo E aqui embaixo Você escreve assim ó Active sheet Ponto range A1 Ponto select Assim ele vai selecionar A célula 1 Toda vez que ele mudar Fez o processo Seleciona a célula 1 Alt f11 Tá Para ele não ficar Marcado atrás Vem aqui Selecionou a 1 Selecionou a 1 Legal Independente de onde ele estava Ele faz o processo E seleciona a célula 1 Aqui então Agora vamos para o 3 No 3 é a mesma coisa Você vai vir aqui Selecionar Seleciona o intervalo Que você tem Aqui Pode ser Vou até puxar um pouquinho Para o lado Para aparecer Mais fácil Aqui para mim Aqui selecionei E agora você vai em Fórmulas Definir nome Tela Mas sempre lembra De mudar o escopo Tá Senão ele vai dar erro depois Dash 3 Vou dar um ok Pronto Mudei de tela Automaticamente ele vem E ajusta a tela Vamos para o 4 agora Então você vai vir aqui Selecionar o intervalo De novo Fórmulas Definir nome Muda o escopo Dash 4 Que é a planilha atual Tela Exatamente o mesmo nome Dá um ok E agora quando eu clico Ele automaticamente Já ajusta Para o melhor que ele pode Tá Dash 5 Mesma coisa Vim aqui Diminui um pouquinho Com o scroll Ctrl scroll né Selecionei nosso intervalo Aqui então Mesma coisa Definir nome Tela Dash 5 Planilha né Dão ok E pronto E agora automaticamente Ele vai vir aqui E vai ajustar Para a melhor resolução Que você consegue Naquela tela ali Tá Isso vai variar É claro Dependente Como é que você fez A tua planilha Mas o importante É que ela está cabendo Exatamente inteirinha Dentro da tua resolução Da melhor forma Possível Cada uma delas Tá bom Olha Perfeito Bom Então espero que você tenha gostado Desse vídeo E vamos aos recados finais Ok Ao longo desse vídeo Então você aprendeu Como nós conseguimos Ajustar a planilha Conforme a resolução De cada cliente De forma automatizada Espero que você tenha gostado Desse vídeo O link Para esse download Para esse artigo Está aqui embaixo Na descrição Pode baixar ele por ali Pode copiar o código Por ali Também Tá bom Além disso Também te convido A conhecer o nosso curso Master A nossa formação profissional Em Excel Ele você tem uma formação Com seis cursos Excel básico Excel avançado 1 Avançado 2 Com matrizes dinâmicas Você tem ainda Excel financeiro HP 12C O curso completo De Excel Dashboards E ainda tem Lógica de programação IVBA Para você automatizar Seus processos Aprender a programar No Excel Então você vai alcançar Um nível que poucos profissionais Tem hoje No mercado de trabalho E com certeza Vai te ajudar A ganhar aquela promoção A se destacar na tua empresa Ou ainda conseguir um novo cargo Uma nova profissão Tá bom Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like E também te convido A se inscrever no canal Nós temos novos vídeos Pelo menos toda terça E todo sábado Sempre com conteúdo Bastante legal A respeito de Excel Que realmente vai te ajudar A ir na tua carreira Tá bom Então é isso Muito obrigado Por ter assistido a mais esse vídeo Valeu E até o próximo E até o próximo